A frase, isso não vai funcionar entre a gente, eu já usei e o cara achou que eu não queria mais nada com ele. Como usá-la sem deixar essa impressão? A nossa comunicação, ela é formada majoritariamente pela nossa comunicação não verbal. Então, quando eu falo assim, ó, percebe a diferença? Isso não vai funcionar entre a gente. Isso nunca funcionaria entre a gente. Ah, isso aí, isso aí, isso aí não funcionaria entre a gente não, viu? Olha, olha. Percebe que é diferente? Na primeira meio apática, na segunda meio brava e na terceira meio que flertando, meio que tipo, seduzindo. Então, a ideia de você falar que isso não funcionaria entre a gente é brincando, é com tom de brincadeira, de sarcasmo, de flerte. E é num momento que não é sério. Se o cara flerta com outra mulher, você tá saindo com ele e nitidamente ele tá flertando, olhando pra outra mulher, dando mole, né? E aí você fala pra ele assim, ah, isso aí não vai funcionar entre a gente. Ele entendeu o recado, realmente, né? Ou ele vai mudar a atitude ou ele vai sair fora porque ele quer se relacionar com alguém que ele possa olhar pra outras mulheres. Percebe? Agora, se a gente tá falando aqui de, igual o exemplo, acho que eu dou esse exemplo no curso, né? Um café ou um caputino, ou uma água com limão, ou o cara gosta de uma coisa bem estranha. Ele gosta de colocar açúcar no feijão, ou ele, sei lá, uma coisa diferente, tá? E aí você fala isso pra ele, nossa, sério? Caputino? Você não toma café preto? Ou, sério mesmo? Café sem cafeína? Ah, isso nunca funcionaria entre a gente. Café tem que ser café preto. Percebe que eu tô falando que o gosto dele não é tão legal, bom mesmo é o meu gosto. Mas eu tô fazendo isso de uma forma lúdica, de uma forma divertida, com flerte, com uma sensualidade, percebe? Aí ele vai querer provar o ponto dele de que café sem cafeína faz sentido sim. E aí você pode estender essa brincadeira falando, ah, café sem cafeína, café descafeinado. Não fala mais sobre isso, deixa eu ver se você me convence sobre o seu ponto de vista. Então você faz isso de uma maneira meio provocativa, meio brincando, sabe? Não é aquela coisa que a gente vai entrar num ponto de discussão sobre o café e a colheita, ponto do grão e como é que ele foi torrado. Não, não é essa a ideia, é porque eu tô flertando ali. E se você gostou desse vídeo, se fez sentido pra você, clica em curtir, manda pra sua amiga aqui, seria bem legal ela ouvir esse conteúdo. E me conta aqui nos comentários o que você achou. Tchau, tchau. Tchau.